Sejam bem-vindos amigos do canal do O Grande Informática Nesse vídeo pessoal, peguei e fiz essa caçada aqui de manhã Mas eu não parei cara, hoje não consegui tirar esse computador do meu carro E foi numa caçada aqui na cidade, mas eu não conhecia a pessoa Sabe como é? Que tem muita gente, o cara com uma carinha muito boa né E a gente acabou não gravando o vídeo, mas tá aí ó Olha a máquina, vem com gravador de DVD Tem essa tampa aqui ó Esse é o gabinetinho, tá vendo? Eu não vou poder ligar o flash, gente, porque a minha bateria tá fácil, não deu tempo Mas olha que teste, eu peguei por causa disso aqui, cara Tem que ver com placa de vídeo, gente, dá uma olhada É uma máquina, dá uma olhada lá dentro Eu vou tentar ligar uma flash rapidamente, tá? Mas ó, só pra vocês verem, tá vendo? Ela é antiga a placa, tá a DDR2, tá vendo ali? Mas ó, vamos ver se a gente consegue ver o nome da placa, ó lá Dá pra ver? É uma 9600GT, gente Tá vendo? Vou desligar, tá ó, tá com o cooler A fonte tá solta, ó Tá vendo? Tem cabo flash no DVD, tá vendo? O HD, gente, ó É um HD, você tá vendo aqui É um HD de 160GB, tá vendo? Mas olha o estado do gabinete, cara Sem condição, né? Vou ter que trocar Aqui tem, tá vendo? Pra tá com o processo de oxidação Esse aqui não vai ter jeito, eu tenho que trocar Mas cara, eu vi até com memória Ó lá Vocês tão vendo ali? Ó lá Deixa eu ver que memória aqui é, pera aí Cara, eu nem vou tirar Porque é DDR2, cara A gente vê na hora que eu ligar, ó Então tá aí, cara Eu paguei nessa aqui 30 reais, cara Olha que máquina Você tá vendo? O flash tá aguentando Essa fonte aqui é uma fonte bomba, cara Tá vendo? De 300 watts Certo? Eu já tive problema com essa fonte Mas não com esse modelo, tá? Eu vou tentar ligar Então o que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou ver Ó, tem até uma plaquinha Caralho, tem uma plaquinha de USB Ó, desligou meu flash, tá vendo? Plaquinha USB, tá vendo ali, ó Olha quantas USB Esquisito É, eu vou tentar ligar a máquina lá Até ver se ela liga Beleza? Depois, cara O que que eu vou ter que fazer? Desmontar, tá? É da Gigabyte Aquela série Deixa eu ver se eu tomo essa máquina Acho que vai ser melhor pra vocês verem Por causa da luz Ó Ó o cooler Eu vou tentar ligar o flash de novo, gente Não sei se... Ah, lá já não vai ligar Ah, lá ligou Tá vendo, ó lá Plaquinha, né? Mas é uma DDR2, né, velho Plaquinha, ó lá Plaquinha USB, tá vendo? Ó As portinhas SATA O HDzinho por baixo Tá em ordem, ó Não tem capacitação estufada Olha a placa, velho Olha a placa como tá brilhando Vocês tão percebendo aí? Olha isso Nossa Nossa Me superou minha expectativa, velho Ó Até que a fonte tem K de cebola Que é médio Deve ser uma dar um pouquinho melhor, tá bom? Gente, tá aí a máquina Eu vou tentar agora ligar lá atrás Mas ali eu vou tentar Não vou tentar Não sei como é que eu vou fazer com o flash Tá bom? Então eu vou ligar Depois eu vou deixar ele carregar Meu celular um pouquinho Depois eu mostro a máquina ligando Vou apertar aqui a fonte, tá? Os parafusos que ela tá solta, tá vendo? Vamos ver se ela vai ligar, tá bom? Então eu vou dar um pause E daqui a pouco eu vou colocar essa máquina funcionando lá Para ver se ela vai funcionar, tá bom? Bem, pessoal Bem-vindo Voltando aqui o vídeo Olha aí, ó Olha a maquininha funcionando, gente Deixa eu ligar o flash para vocês A maquininha tá funcionando É uma 9500 GT, cara Olha aí Olha aí O modelo da placa, certo? Mas olha, tá muito sujo, cara Olha a placa de vídeo funcionando E a fonte funcionando, tá vendo? Só que tá com problema no mouse, cara Você entendeu? Ela tá com problema no mouse, cara Eu vou... Eu vou fazer o seguinte, cara Vou dar um pause aqui Peraí que eu vou reiniciar Porque eu tive um problema na gravação Para mostrar no setup, peraí Olha, pessoal Pede para a máquina reiniciar Tá no escuro Porque eu tô com pouco a bateria, tá? Mas tá aí, ó Tá reiniciando a máquina, certo? Vamos ver com o tempo ela vai demorar Então eu vou dar um pause E vou voltar na BIOS, tá bom? Peraí, é só um pouquinho, gente Ó Peraí Vou dar um pause Vai, pessoal É uma 9500 GT, ó Vou entrar no setup Para mostrar para vocês, cara Eu tô sem flash agora, cara Eu não vou poder adiantar Mas a máquina tá funcionando, cara Ó Deixa eu ver a frequência aqui, ó Tá vendo? É assim Ela tá com problema na USB, cara Eu percebi na USB aqui Que ela tá com problema, certo? Aqui o CTRL F1, ó lá Ele habilita o chipset Você tá vendo isso aqui, ó E ela tem opção de overclock aqui Deixa eu mostrar para vocês aqui Eu acho que é aqui, ó Ó lá Ela dá mais opção para você mexer no overclock Não vai dar um overclock como a G31, tá bom? Mas, cara A máquina tem 2 GB de RAM Eu não vou poder ligar mais o flash, gente, tá? É... Foi um vídeo... É que essa aqui eu fiz a caçada E a máquina ficou dentro do meu carro Como eu não voltei para casa Entendeu? Voltei agora Fiz o vídeo para você Mas, cara Peguei com plaga de vídeo 2 GB de RAM Tudo bem que é DDR2, cara Mas a fonte tá tudo funcionando O gabinete vai ter que jogar fora Não é? Mas, cara A máquina tá funcionando, né? Entendeu? Eu vou dar um pause Espera só um pouquinho Bem, pessoal Voltando no vídeo aqui Que eu tive que improvisar uma liminação Porque a minha bateria tá muito fraca Então eu tô mostrando para vocês aqui Ó lá Essa QMX aqui, cara É uma de 300W Só que assim Ela não é fonte bomba Que nem a outra Aquela que eu testei Eu vou abrir essa fonte Depois Vou fazer um review dessa fonte Que eu não conhecia essa fonte aqui, não A placa é uma 9500GT Não é uma 9600GT Apesar que na etiqueta tá mostrando Mas eu acho que eu devo ter visto errado Placa-mãe é uma G31 Ó lá 945GCM-S2C Ok DDR2-667 HDzinho, ó lá Não sei se vai dar para vocês verem Lá atrás do fundo 160G Mas que ela tá imunda Drive de DVD ainda com Né? Com essa Com esse padrão aí de cabo, né? Né? Mas, cara A máquina tá funcionando, ó Olha aí Certo? Deu Wilson direitinho O que eu percebi, cara É o seguinte É... A porta As portas USB, cara Eu liguei Vou dar um pause Espera só um pouquinho Eu vou ligar Vou colocar a máquina no Windows Pera aí Bem, pessoal Vamos lá, ó Tô ligando aí, ó Eu tô ligando aqui Eu tô pedindo ajuda Pro meu filho Mas tá difícil, gente Que é complicado Tem que fazer tudo sozinho, velho É muito difícil, cara É muito difícil É muito difícil Ó Eu tô ligando aqui É... Aqui, ó Vamos ver se o Windows vai entrar Pra mostrar pra vocês o defeito E a máquina tá aí, gente A máquina, velho, ó Ela tá inteirinha A placa, inclusive, cara Eu tô vendo que tá bem conservadinha Não vi capacitor estufado nela, sabe? Nessa primeira visualização, entendeu? Mas tá muito suja, tá vendo? Olha isso Então aqui o gabinete A gente tem que trocar Essa fonte me surpreendeu Dá uma olhada embaixo, tá vendo? Ela é de melhor qualidade Do que aquela Q-Max Que queimou no computador, sabe? Olha lá Esse modelo aqui, tá vendo? Ela é de... Olha lá É uma PX-PK 300 watts Tá vendo? Isso aqui A potência dela máxima Tá vendo que eu tô com uma lampadinha de LED, né, gente? Deixa eu ver aqui Ela é de... Olha lá Máximo 200 watts Tá, ó Tá vendo? Ele tá dando, cara É... Ele tá entrando em Windows O problema é que eu não consegui mexer no modo Então eu tô reiniciando de novo Certo? Ó A placa A placa de vídeo é essa aqui, ó Tá ligada, tá vendo? Ó Ó Tá girando, tá vendo? Cara, caçada, caçada Tá tudo sujo Eu vou limpar isso aqui, né? Olha aí, ó Tá vendo? Olha aí Tá funcionando E a bateria do CMOS Só que o mouse O mouse não tá funcionando, gente Você entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó O mouse não funciona Então assim Eu não vou poder mexer muito aqui É... Na questão de configuração Mas o intuito desse vídeo aqui, gente Foi ver o que a máquina tá funcionando Tá vendo? Olha, ó Olha que maquininha Não é ruim, cara É DDR2, né? Tá vendo? Olha Mas aí com uma fonte de 200 watts, né? Eles tão falando aqui Olha lá Potência total Tá vendo aqui? Olha lá Ele fala de 300 watts É Tá falando que a fonte é de 300 watts Eu não sei, cara Eu não boto muito fogo Nessa máquina, não Mas é isso aí, cara O que que eu vou fazer agora? Eu vou desmontar Vou ver por que essas portas USB Não tão funcionando Né? E... Eu tô achando que esse Windows aqui Isso Windows deve ser Porque tá escrito gigabyte aqui Tá vendo? Não sei Vamos tentar ver o que tá acontecendo Mas a máquina tá funcionando, gente Olha aí Tô dando uma geral pra vocês Olha aí Tá bem suja, tá vendo? Tá suja pra caramba Cara, tá Tá Pera aí Vamos ver uma coisa É que agora vai ficar meio esquisito Tá escuro Pera aí Pera aí Vou apertar aqui Pera aí Oh Dá uma olhada aqui, gente O DVD tá funcionando Ah Eu sei que pra muitos A pessoa deve tá dando até risada Quando eu falo isso É, pô Mas tá funcionando, gente Né? Olha aí, ó Então é isso aí, gente Com uma iluminação extra aí Eu tô tentando Tô conseguindo fazer o vídeo pra vocês Tá? Porque eu tô tentando Eu sou Uber Tenho que trabalhar Vou trabalhar na madrugada Então isso aqui ficou dentro do meu carro O cara batendo pra lá e pra cá Olha, ó Olha a condição disso aqui, cara Não tem condição Nesse aqui já não dá mais pra salvar, cara Isso aqui já tem uma oxidação Alguma coisa lá dentro Você tá vendo? Então eu vou descartar Tá vendo lá atrás? Eu tava até com uma corrosão Alguma coisa Você acha que um xixi Alguma coisa Não sei Mas a máquina A máquina só tá comprovando Nas USB Que eu não tô conseguindo mexer Né? 2 GB Né? Então assim É uma maquininha, cara Eu paguei 30 reais, tá? Eu vou mostrar pra você ver Compensa, né? Ah, ninguém se dá um tapa aí Cara, ó Tá até com placa de vidro Não vai dar pra jogar muita coisa Mas pô, meu Né? Quanto custa uma placa de vidro? Uns 50 pau? Então só a placa de vidro Eu pago a máquina inteira, né? Saindo lucro Então, gente Se vocês gostarem desse vídeo Bem iluminado aí, ó Vocês dão um toque pra mim, tá bom? O Grão da Informática Agradece Uma boa noite A todos